Olá meus amores, meu nome é Odete, sou criadora desse canal e hoje eu vim estar mostrando para vocês esse cantinho aqui que eu já falei para vocês, acho que alguns vídeos que meu esposo fez um serviço ali em cima na calha da casa e assim que ele fez choveu e o cimento caiu todo sobre essas plantas aqui que estavam todas muito bonitas, eu acho que foi a melhor fase de todas essas plantas aqui foi quando caiu o cimento, olha só essa aqui como que tá, toda sofrida, bastante cimento aqui, todas elas essa daqui eu acredito que não vai dar de aproveitar nada, essa daqui eu vou aproveitar o máximo que eu puder dela e assim como os cactos, esse aqui mesmo ele estando bem bem sofrido já me deu duas flores agora recente tá com essa tá com dois dias ela abriu essa flor e há uns seis dias atrás ela tinha aberto uma outra flor, aqui o meu cacto coroa de frade tá com espinhos novos, mas tá bem feia a aparência dele devido ao cimento o vídeo é esse, para mostrar essa parte como tá bem desgastada devido ao cimento, mas que eu vou tá, eu não vou pintar a parede até porque não vai, não tenho tempo agora, mas eu vou tá dando uma mudada aqui nessas plantas, tá, e não vou não vou gravar mostrando o mostrando como que eu vou fazer, mas daqui a pouco eu volto com vocês para tá mostrando para vocês, ó, esses cactos aqui também todos vão ser retirados daqui, vão ser replantados olha só, cheio de cimento não sei o que eu vou fazer ainda com esses vasinhos aqui mas vou tá dando um jeito em todos eles alguns eu vou retirar para tá restaurando outros eu vou tá plantando apenas limpando e replantando mas já eu volto com vocês para tá mostrando como que vai ficar então o vídeo é esse eu espero que você curta e me diga, acontece essas coisas aí com você? então vamos ao vídeo então meus amores ficou assim meu cantinho já restaurado olha só já replantei todas as plantas que dava de aproveitar daqui restaurei alguns vasos vasos que eu restaurei foi esse vou tá colocando aqui a imagem também restaurei esse esse aqui ó lá atrás esse aqui também foi restaurado vou colocar aqui a imagem e esses dois aqui também foram restaurados para poder vir para cá esse aqui eu só lavei é os demais que estão aqui foram apenas limpos como esse aqui por um exemplo eu cortei eu cortei a planta que estava dentro decapitei lavei o vaso retirei lavei o vaso coloquei a planta com esses tronquinhos para ver o que vai dar a parte a parte que eu decapitei eu plantei coloquei em um outro local a estapele eu plantei praticamente toda ela está assim porque ela estava muito sofrida tanto do sol que é que ela estava pegando muito sol desse outro lado aqui e também então como ela estava pendente ela está com esse formato diferenciado mas é porque como ela estava pendente quando eu fui replantar que eu tirei toda para poder dar uma lavada no vaso dar uma limpada nela aonde deu de limpar eu fui limpando aqui é uma parte da estapele que eu tirei que eu replantei aqui também esses aqui eu lavei os vasinhos eu não pintei mas eu todo o cimento que deu de tirar eu tirei da planta não porque é impossível pelo fato dos espinhos se eu for tirar vai tirar os espinhos mas a planta eu lavei deu uma limpadinha nela que estava toda cheia de cimento por aqui tudo e ficou assim meu cantinho esse aqui estava na outra bancada que estava no cavalo eu retirei do cavalo e esse aqui também eu retirei do cavalo e coloquei nesse vasinho que eu também reformei olha só ah esqueci de mostrar esse vaso aqui também foi reformado deixa eu tirar esses aqui para mostrar não sei se vai prestar para vai dar de ver direito mas se der eu vou colocar uma foto bem legal para vocês verem esse aqui foram restaurados também os vasos e esse cacto eu replantei como eu tirei toda a terra para ver como que estava a raiz deu uma subidinha nele por isso está aquele tronco escuro ali na parte que é onde estava no vaso esse peludinho eu tirei peludinho cheio de espinho tirei do cavalo e replantei nesse vaso que eu também restaurei e esse aqui está bem sujo de cimento foi mais detonado mas todos eles tinham cimento uns mais outros menos esse aqui como não estava com tanto fácil acesso que tinha muita estava muito bagunça ele é o que está mais sujo mas todos eu limpei o que deu de limpar limpei olhei as raízes troquei coloquei aqui numa terra nova e está aqui esse aqui ele estava na bancadinha que tem ali no canto e eu trouxe para cá para tomar mais um pouco de sol é só dar um giro aqui e mostrar aqui a suculenta que eu decapitei e plantei aqui nesse vaso coloquei ele aqui ela aqui aqui não está enraizada ainda conforme o desenvolvimento dela vou estar mostrando aqui para vocês mas eu gostei muito desse vaso aqui nesse cantinho as plantas que já estavam tirei algumas daqui como os cactos que ficavam ali no lugar onde está aquela suculenta eu coloquei na outra bancada que são essa daqui esse outro cacto e esse então esses três eu tirei daquela outra bancada aqui nessa bancada também tinha aqui um pé de nesse cantinho aqui ficava que estava bem muxinho que era um pé de deixa eu mostrar aqui que foi já memória mas eu vou lembrar tinha essa espadinha lá no canto que eram esses dois pés aqui e eles estavam nesse vaso mesmo só que eu dei uma lavadinha no vaso e coloquei mais três mudas coloquei essa essa e essa para fazer uma bacia só dela eu quero ver ela toda bem cheinha aqui e esse vaso aqui também ele era lá daquela bancada ali onde estava toda suja de cimento que foi onde eu limpei agora e esse aqui também estava lá ele já estava desidratado como lá ele estava pegando muito sol eu resolvi trazer para cá para esse canto mas também está nesse vasinho que foi restaurado esse vaso é o vaso que ela estava mesmo mas está aqui e já está se recuperando já está até mais firmezinha aqui estava bem murchinha graças a deus ela já está se recuperando e ficou assim as plantas que eu consegui mudar restaurar e conseguir salvar da chuva de cimento antes de eu encerrar o vídeo também quero mostrar aquele vaso lá em cima que também ele estava deu amelada mas também eu mudei também a planta lembrando que aqui tinha que nesse vaso onde tinha essa euforbia acho que euforbia era onde estava ela estava nesse mesmo vaso aqui com a estapele e eu separei a planta que tinha lá não estava mais legal devido estragada e eu retirei coloquei só ela lá no vaso e no mais foi isso que deu de fazer aqui com essa bancada eu espero que eles se desenvolvam bem aqui está muito sol tem cacto meu que está queimando que nunca tinha queimado está queimado está no mesmo lugar mas o sol está muito quente eu espero que eles se dê bem aqui e quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que permaneceram comigo até aqui nesse vídeo até agora e se você gostou desse conteúdo se você gostou de ver esse vídeo deixa aí o teu like deixa seu comentário e para os que estão chegando agora você é muito bem vindo que Deus abençoe sua vida de uma maneira grande e poderosa beijos o